Bom dia galera, bom dia, são 9 e 20 da manhã, estamos aqui na cidade de Uberaba, cidade de Minas Gerais, estamos chegando já próximo a Uberaba, estamos indo aqui pela na BR-050, quero deixar um salve aí para os meus amigos, hoje é dia do enfermeiro e da enfermeira, o Jean Carvalho que fez lembrar aí, um abraço aí para a galera aí, os enfermeiros e enfermeiras, sempre tem bastante gente aqui, acompanha a parte aí, quero desejar um feliz dia então da enfermeira e da enfermeira, um abraço para todos eles aí, mandar um abraço também aí, salve o Caio, Ricardo, é Metsener né, Metsener né, um abraço aí cara, obrigado, um valeu, muito bom hein, o Inácio Costa também, um grande abraço para o querido, o Jaime Dimas também, valeu cara, muito obrigado hein, o Zezo, o Carlos, o Francisco um abraço, um abraço, muito obrigado, o Carlos Eduardo, o Oliveira também, valeu Pia, um abraço, o Signeu, o Takihara, um abraço meu querido, valeu, muito obrigado hein, o Fábio Santos, a Chayane Michele, um abraço Chayane, o Hermos Medeiro, o que que mais é esse saco aí, meu aí, o Hermos, um abraço aí meu querido, tudo de bom, o Valdecio Tavares também, um abraço para ele, e o Valdinei ó, filho dela, família dela, todo dia um abraço, Inácio Gonçalves, um abraço, o Carlos Valdeci também, um abração aí, obrigado cara, valeu hein, muito obrigado, toda essa galera aí, que ajudou a contribuir na internet aí, para nós comprar mais dígias, são os que estão ajudando a comunidade aí galera, a permanecer aí, então, quero agradecer a eles aí, que é os que mantém a comunidade, olha os girassóis aí, olha que bonita, tem uma época que isso aqui é bem florido, viu, que é bem lindo esses girassóis aqui, hoje não tá muito, muito bonito não, já tirei foto aqui, aquela foto que eu tirei na Mercedão, que os girassóis foi aqui ó, Cadê a galera de Uberaba, Uberaba, Uberlândia, Pelsonti, que é um lugar muito bonito, é um lugar de muita gente, que tem aí ó, Muita grana viu, cada fazenda aí, esses cantores sertanejos, políticos, só as fazendas aí que não se acaba nunca viu, a gente não passa bem perto ali, mas tá passando bem próximo, praticamente mesmo da cidade, olha aí as fazendas aí que tem aí ó, é rio, andaram dando uma arrumadinha aqui nesse só, que tava muito feio, tá caindo de pedaço aqui, tá meio pedagiado, né, mas por ser uma cidade pedagiada, ainda tá muito decadente, remendando, valeu galera, um abraço, até depois, e aí galera, tamo passando aqui por Uberaba, hoje dia 12, de maio de 2015, ô rádio maluco, eu fui abaixar aqui, ô, hoje acabei aqui, ô rádio, tá começando a clarear, a gente tá ficando bonito agora, hein, galera, deixar um salve pra vocês, um abraço, tudo de bom, desculpa eu não poder interagir individualmente com cada um, é muita gente o tempo todo mandando mensagens, e, então, fica muito difícil, cada vez tá ficando mais difícil, eu vou respondendo vocês pelos vídeos, conversando, vendo aí o que a gente vai fazer, então, um abraço, tudo de bom, tamo passando aqui em Uberaba, estado de Minas Gerais, daqui a pouco, mais na frente, eu vou parar pra abastecer lá em Ubará, no posto Algodoeira, abastecer lá, fazer um QRF lá, um almoço, então, 19 graus aqui, o pessoal da Antigo, os antigos aí conhecem, passaram muitos, já passaram muitas vezes por aqui, só da rodagem, não só os antigos, né, todo mundo que, que já veio pra cá, Centro-Espineira, Trango-Milheiro, Uberaba, 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 conhece, conhece bem onde é que eu tô passando aqui, tamo saindo aqui já, galera, ó, Uberaba, aqui, rapaz, qualquer piada de 12, 13 anos, tem caminhonete aqui, dessas fazendas, só a gente tá com dinheiro, não tem pobre não, tô falando assim, num sentido global, ficar muito rico, pobre tem, né, tem aí favela, em Berlândia, Uberaba, tem também, mas tem um sentido global aí, a gente não tem pobre não, muita gente rica, tem demais, criação de gado, muito forte, esses lados aí, um abraço, galera, boa terça, boa semana, tô ficando por aqui, depois a gente volta aí, fazer mais um videozinho, ou tô pensando, fazer uns videozinhos, de alguma, instrucional, em alguma coisa aí, se tiver alguma ideia boa na cabeça, eu passo pra vocês aí, tá bom, um abraço, fiquem com Deus.